E aí galera, o senhor Anilton aí vai voar o Pilatos, PC-21, abençoado, show de bola. Está puxando um pouquinho para o lado de cá. Está puxando, né? Está ajeitando, né? Tem que fazer os ajustes, né? Ele está puxando ainda um pouco. Então tem que fazer os ajustes para não dar BO. Porque avião, aeromodelo não pode ter mais ou menos. Tem que ser ou é ou é. Agora você quer acessar o que o cenário é que o avião está tudo alinhado. Você vê que a roda ficou, mas o leme está um pouquinho para cá. O leme fica... É, o leme está fazendo ele virar muito para a esquerda. Olha lá o leme, o leme está mais para a esquerda. Olha lá. Regulado aqui, né? Foi regulado aqui. Regulou aqui também no cervo. Agora vamos fazer o teste para ver se ficou reto agora, né? Sim. O leme está com pouco comando na rodinha, mas esse é o comando. O leme está com pouco comando na rodinha, mas esse é o comando na rodinha, mas esse é o comando na rodinha. Está todo dia para a esquerda, viu? Ah, está. Arrumar o CG dele, né? Olha lá. Vai. Agora vai posar, Nis. Vai posar? Vai. E aí Pode ir Tem só o bicicleteiro lá na frente Eu vou parar aqui, vou pescar aqui Pode descer, pode colocar o outro Já não, está muito longe Está muito alto Vou parar o carro aqui, pode vir É só arranho a ele É porque a biquilha dianteira não desceu Ele está assim no ar, eu estou brigando o dedo ali para segurar Está firminho É o CG, é o CG não? Não funciona nada Espera aí, não bate muito forte não Não, não Mas na hora que você bate o flap ele não fica Como é que ele está voando? Guilherme Ele está fazendo assim Gangorrando Dá o leme Eu estava no abrigo aqui no dedo, por isso que eu tinha que descer Tem que chegar a bateria para frente É só os ajustes É só chegar a bateria para frente Dá uma lixada nessa É zerada, depois agora Pois é Tá, eu vou fechar É isso aí Falta só uns ajustes aí Chegar a bateria um pouco para frente Porque está com o CG Está levantando Está gangorrando Então é só uns ajustes aí Alright, não sei